Fala meu povo, tudo certo? Começando mais um Fala Chacon por aqui e bom, quero fazer algumas considerações. Esse foi um jogo protocolar, não tem nem Carpini mais, ainda não tem Zubeldia, é o meio termo, ainda a chegada de Zubeldia, que estava no Antônio Scioli para acompanhar a partida, chegou cedo na capital paulista, foi para o hotel e viajou para a Goiânia. Bom, algumas considerações. É um time que jogou com um pouco mais de vontade, vejo isso, não estou falando que é um elenco que não tem nenhuma vontade, que fazia corpo mole, não é isso, mas jogou com um pouquinho mais de vontade dentro de campo, para quê? Muito provavelmente para mostrar serviço para o novo treinador, para o Zubeldia que estava observando, todo mundo quer continuar como titular, enfim, mas tem que se mostrar o quê? Competente para isso. Dito isso, um São Paulo que foi mais aguerrido dentro de campo, eu vi mais jogadas, não necessariamente trabalhadas, mas com contra-ataque mais objetivo em lançamentos de profundidade, mas ainda no centro do campo, como tiveram principalmente alguns lances assim na primeira etapa. Gostei dessa apresentação. No segundo tempo, gostei das alterações do Milton Cruz, alterou o sistema de jogo, fez mudanças, enfim. Teve bastante coisa que o Milton acabou fazendo e que eu achei interessante, que eu achei bacana. Então, num geral, achei uma apresentação ok, legal, há uma melhora, evidente, mas longe do ideal. Não que necessariamente isso é uma reclamação, pessoal. Não é isso. Está melhorando aos poucos. Bom, dito isso, próximos confrontos são complicados. São dois jogos extremamente importantes e difíceis. Primeiro, fora de casa contra o Barcelona de Guaiaquil na quinta-feira. Zubeldia vai ser apresentado nesse começo de semana e depois vai ter treinamentos. Além da segunda, terça e quarta que viaja para Guaiaquil. São três dias de treinamento. Não dá para a gente, a primeiro momento, cobrar um espetáculo, uma melhora substancial na equipe de São Paulo logo de cara. Então, o que eu vejo? Acredito que vai ser uma partida um pouco mais sofrida. Certamente ele conhece um pouco mais o Barcelona de Guaiaquil. É uma equipe que ele enfrentou algumas vezes nos últimos anos. Estava no comando da LDU, o Zubeldia. Então, pode ser que ele saiba como jogue, observa, tem um conhecimento um pouco maior. Vamos aguardar. Mas ainda acredito que vai ser uma partida bem, bem complicada, bem chata. É bem difícil essa de São Paulo na quinta-feira. Depois, o elo contra o Palmeiras no Morumbi. E também um clássico complicado. Que eu vejo com possibilidades do São Paulo vencer. Por quê? O Palmeiras não vem tendo um grande desempenho. A temporada vem jogando mal. Às vezes conquista o resultado. Foi campeão paulista. Mas não joga de forma vistosa. Ou de uma forma extremamente dominante. Significa que vai jogar mal contra o São Paulo? Não. Se eu fosse vidente, eu jogava na Mega Sena e estava agora nas Maldivas. Curtindo ali uma praia. Mas não. Não tenho esse poder. Então, meu amigo. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência nesse momento. Sei que paciência é uma palavra que às vezes incomoda o torcedor. Que está impaciente porque às vezes é trabalho, atrás de trabalho que é meia boca e incomoda. Paciência. Porque o Zubeldia vai demorar para conseguir passar as ideias dele. Acredito eu. E tem muito jogo um em cima do outro. Depois os dois tem o Águia de Marabá. Aí tem que vencer. Com ou sem ideia. Tem que vencer. Ponto final. Não tem negociação. Mas é isso. São Paulo tem conquista os três primeiros pontos. É importante que o São Paulo volte a conquistar pontos no Campeonato Brasileiro. As dez primeiras rodadas são fundamentais para a gente entender onde o São Paulo vai estar lutando. O objetivo do São Paulo internamente é chegar no sexto lugar do Brasileirão. Ou seja, uma vaga na Copa Libertadores na América do ano que vem. Para isso você tem que pontuar. Porque todo mundo vai querer vaga na Libertadores. E aí eu não estou nem falando de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Que vão lutar pelo título, muito provavelmente. Logo de cara. A avaliação antes do campeonato efetivamente esquentar é essa. Mas eu estou falando das equipes como Atlético Paranaense, Bragantino, Internacional, Grêmio. Só nessas já são quatro vagas, em teoria, para as outras três de G6. E o São Paulo, onde ele vai lutar? Então é importantíssimo que o São Paulo some pontos. Já que perdeu ponto para o Fortaleza, que é outro, também que vai brigar lá em cima. Vai querer brigar lá em cima. Já que perdeu ponto para o Fortaleza, três, entregou para o Fortaleza. E perdeu para o Flamengo, também um duelo um pouco mais complicado. O São Paulo precisa voltar a ter vitórias. E aí vai ter que arrancar ponto de quem, teoricamente, é melhor do que ele. Por exemplo, o Palmeiras. Então, os dois próximos jogos são extremamente importantes. E ao mesmo tempo, a gente vai ter que ter paciência se der tudo errado. Porque o Zubeu já está chegando. Não dá para achar como tudo errado logo de carta. Calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Para a partida contra o Atlético Goianiense. Para falar um pouquinho. São Paulo foi superior contra uma equipe inferior. Em quesito técnico, tático, tudo. A equipe do Atlético Goianiense é mais fraca. Não entendi o que passou na cabeça do Luiz Felipe. Charopou total. Deu uma cotovelada que ninguém entendeu nada. O cara esqueceu. Está em 2024. Achou que era 1945. Que não tinha um VAR. Não tinha como rever. Que era porradaria comendo solta. Então, não sei o que passou. A expulsão dele, obviamente, ajudou. Foi um pênalti, uma expulsão. Pênalti. Mal convertido, seu Luciano. Toda vez você bate cruzado no campo inferior direito. Muda isso. Inclusive, na transmissão, tem gente de prova. Falei. Vai bater cruzado no campo inferior direito. Dito e feito. Caleri. Brigador. André Silva. Grande partido. Grande partida. Mais uma. Muito bom jogador. Baita acerto, viu, direção. Eu já critiquei. Faço críticas à direção. Mas faço elogios também. Parabéns à direção na contratação do André Silva. Um jogador que certamente vai ajudar bastante. E o Ferreirinha. Vixou a camisa do time de coração em Ferreira. Está jogando bola. Está fazendo uma fumaça, hein. Saindo do banco. Boa partida. Boa entrada do Ferreira. Boas as substituições do Milton Cruz. Entendeu bem. Leu bem o jogo. Resumo da ópera. Uma boa partida no coletivo. Ainda longe do ideal. Mas uma boa partida. O próximo jogo vai ser difícil, galera. Guayaquil, hein. Equador. A gente está pegando lá também, enfim. Bom. Se trocaram de técnico. Trocaram de técnico. Também estão no momento mais agradável do mundo. Espero que seja uma vitória. Nem que seja no sufoco. Realmente eu não vou me importar nesse começo de trabalho do Zubel Dia. Se o desempenho não for o melhor. Vai ter que ganhar esses jogos. Se ganhar do Barcelona e ganhar do Palmeiras. Realmente está bem mais tranquilo. Enfim. Tamo junto. Fala Chacon de hoje. Fica por aqui. Deixe seu like. Não é inscrito? Acredito. Você não é inscrito? Se inscreve aí. Você já é inscrito? Você é parceiro nosso? Já há mais tempo? Fera. Você que está chegando agora? Fera também. Deixe o like. Vamos junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho